Portanto, em termos de personagem principal, a personagem principal jovem é oriundo de um ambiente hostil e pobre, inserido em um ambiente degradante de maus óbios e de carência, o vício do personagem é apresentado de forma dramática e intensa, é refém do próprio vício e sente-se impotente, ok. O que é que eu estava a imaginar aqui para o personagem principal? É um personagem forte, sim, mas que está um bocado apagado talvez, tipo, nós tentarmos demonstrar isso de alguma forma. Ah, e é outra coisa, era isto que eu ia dizer, que é, ele tem que ser depois parecido com um amigo, nós fizemos esse, nós vamos fazer essa ligação entre ele e o amigo, que é daí da Abel, né. Vamos fazer essa ligação porque são os dois muito parecidos e estão os dois na mesma situação, portanto, eles fisicamente também vão ser semelhantes. Até posso fazer aqui um sketch aqui, muito rápido. Tempos de cara, nós vamos começar sempre pela cara. Uma estrutura de cara mais demarcada. Vamos usar mais linhas retas, menos curvas. Que era a cena do chapéu também. Acho que é uma cena que eu vou levar em frente. Cena do chapéu porque dá, tipo, só o chapéu, só a sombra do chapéu, né, dá logo aquele ar meio... Meio da ameaça, nós não queremos que ele seja ameaçador, tipo, nesse sentido, mas dá logo aquele ar forte, né, e aquele ar misterioso que nós temos aqui. E dá uma certa distância também, cena do chapéu, de não se conseguir muitas vezes olhar a pessoa nos olhos pela sombra no chapéu. Eu imagino isso em termos de planos, por exemplo, com uma luz incidir, incidir de cima, por exemplo, um posto da luz da rua. O personagem ficaria, tipo, completamente... Os olhos ficariam completamente tapados com a sombra. Isso dá logo uma distância em relação aos outros personagens. Aliás, em relação à ligação que nós podemos criar com o personagem principal, dá logo uma certa distância. E isso pode ser usado, tipo, em momentos específicos. E era um bocado essa ideia. E o chapéu é também aquele... O chapéu é aquele... Aquele escudo, quase, né? Mas nós desfizemos a tal cena da cara um bocadinho mais longa, que vai contrastar... Agora estou-me a lembrar. Vai contrastar com a cena da hora de ter... Se ter a cara, no geral, menos comprida e mais larga. Era o tal contraste, já me lembro de eu querer fazer isso. E acho que faz sentido. Fazer esse tal contraste entre eles os dois, ele ter a cara um bocadinho mais longa. Está demasiado caro hoje. Não sei se com ela, tipo, irem bem os dois. Vamos só fazer aqui testes em termos de estrutura de corpo. O que é que nós podemos fazer aqui? A Aura tem estrutura de ampulheta, né? Tem esta estrutura assim. Portanto, ampulheta. Ele, podemos fazer exatamente o inverso. Mas ele seria vertical. Ele seria, na mesma altura, um bocadinho mais alto do que ela. Magro também, mais ou menos. Em termos de roupa no geral, ainda não tenho nenhuma ideia. Seria a strituária também. Temos a cena do chapéu. Portanto, a roupa teria que acompanhar isso, né? Ele, no geral, vai ser muito reto, mas depois trazermos um bocado mais essa fórmula aqui mais triangular aqui para o peito. Para dar assim um ar um bocadinho mais forte. E depois, em termos de pernas, braços, etc. É tudo muito mais reto. Para puxarmos também um bocado essa cena da magreza e da altura. Portanto, vamos manter isto o mais simples possível. Vamos fazer aqui o nosso turnaround. E à frente, costas, de lado, 3 quartas. Vamos manter a aura aqui de lado, que ela é importante, pelo menos para este personagem, é super importante. Depois, para os outros tornam-se um bocadinho menos. Mas é fixe ter os personagens de lado a lado para irmos vendo. Depois, fazemos isto na line-up também. Colocámos-los na line-up. Vamos fazer o reto, como não tínhamos dito. Vamos manter aqui isto delimitado. Se é no Versailles, acho que também traz uma verticalidade, de alguma forma. Como as roupas são mais caídas, etc. Podíamos mostrar a magreza dele também nos braços e nas pernas, principalmente. Ok. Estas features ainda vão levar uma simplificaçãozita, que eu sinto que há aqui espaço para isso. E quanto mais simplificarmos, sem perder a essência do personagem, acho que melhor, não é? Mais isso está lá. Vamos 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 lá. Isto também é interessante, fazer a cena das pernas, a cena das bases do personagem, se vocês a virem por exemplo na obra, a parte de baixo dela, tipo os sapatos, não tanto as pernas porque as pernas não se vêem, mas também vai por aí, tipo aquelas calças à boca de cima que nós temos nela, estas calças aqui, que vai tipo desde o justo até o mais alargado e depois tem aqui um, uns sapatos bastante fortes, que foi que nós quisemos fazer uma cena tipo, um tacão mesmo, tipo uma cena com uma base forte, larga e os sapatos grandes no geral, dando-lhe um bocado essa segurança, tipo transmite um bocado essa segurança da parte dela. E a cena do nosso personagem principal é precisamente o contrário, se nós formos a ver. A parte mais fraca dele, mais magra, em termos físicos, é a parte das pernas mesmo, que são super magras e isso simbolicamente acho que funciona bem. E a cena dele ser magro no geral, a ideia seria essa, nós tínhamos essa ideia, que é fazer como o personagem é mais fraco mentalmente, vá. Acho que a cena da magreza e esta cena da base ser uma base tipo, não muito firme, ser uma base pequena, uma base magra, acho que transmite bem, dá bem. Lá está, a próxima stream já é a stream de Expression Sheet, vamos fazer as expressões faciais do próprio personagem, fazer as principais como fizemos para a obra. E acho que ficamos assim mais ou menos, acho que está, acho que está fixe, vamos passar ali para as mãos talvez. Portanto, as mãos dele vão ser mais, mas já vão ser maiores, essa é a primeira, fazer maiores em termos de proporção, mas ao menos já temos aqui uma base, aproveitamos, né. Por exemplo, acho que ficaria uma cena mais engraçada aí, olha, mais personalizada, apesar de ser só 3 riscos, né. Mas acho que acabam a ser mais personalizada, acho que ficaria melhor. Vamos continuar aqui e vamos terminar o nosso personagem principal, isso é importante, vamos acabar aqui uma fase. Vamos limpar dois, fazemos o intervalo e limpamos os outros dois e fazemos a cor. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Ok, vamos buscar aqui a referência da aura, vamos fazer aqui a cor. Vamos só pôr as cores base, mas vamos colocá-la um bocadinho mais branco do que ela. Vamos tentar fazer uma versão completamente monocromática, primeiro. Fazer mais. Não é, mas assim acho que até funcionam bem. Acho que vamos mais uma serra assim. Deixa eu ver um dos olhos. E acho que o gajo no geral está coerente, acho que isso é o mais importante, portanto agora vamos dar nome, pronto a cena do nome é só mesmo para identificarmos nós, entre nós o personagem, porque como não vai haver diálogos, penso eu, em princípio não vai haver diálogos no filme, não é muito relevante honestamente, portanto já é esta, mas já terminamos aqui o que nós precisámos fazer e acho que isso já valeu a pena.